Na cidade de Caratinga, dois adolescentes, um de 17 e outro de 16, foram detidos suspeitos de cometer ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas no bairro Salatiel. Os militares viram a dupla como a quantidade de entorpecentes. Quando os dois viram os militares, é o que diz a ocorrência, eles tentaram fugir, mas foram abordados, né? O que é aquilo lá? Aquilo é um caderno? Um caderno? Olha lá. Ah, caderno de controle, né? Esse aqui pegou tanto, deve tanto, foi mandar para o SPC e por aí vai. Foram apreendidos com a dupla 49 pinos de pasta base de cocaína, outra quantidade de entorpecentes, entre eles crack e outros objetos, além de quase 250 reais. Não pode, né? Não pode. É entorpecente, é tráfico ilícito de drogas e adolescentes. Aí a gente diz essa frase clássica, para ficar bem com a lei, né? Ato infracional análogo. A lei está dizendo o seguinte, é como se eles estivessem traficando. Sabia? É. O significado de ato infracional análogo é isso. É como se eles estivessem traficando. Não responde com a mesma pena que um adulto responde, né? Maior de idade. É, tá aí. Por isso muitos se enveredam por esse caminho, né? Como é que pode, né? Podia estar falando aqui, adolescentes em Caratinga são aprovados em primeiro lugar na universidade. ABCD. Adolescentes de Caratinga foram para a NASA. Aprender as coisas para estudar nós no Brasil. Podia estar falando isso. Mas.